Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. 950 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2014 ainda não sacaram benefício no valor de um salário mínimo. E a data limite é 30 de dezembro. O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final de ano mais gordo? Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal. Acharia ótimo. Você pode ser uma das 950 mil pessoas que têm direito ao abono salarial e ainda não sacou o benefício. O valor é de 880 reais e pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É preciso ainda ter os seus dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho. Agora passou para o dia 30 de dezembro. Pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo com o Codefate de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar. Está liberado também o pagamento do abono salarial PIS-PASEP ano base 2015, para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Por isso, é importante estar atento quando for as agências bancárias sacar o dinheiro. O trabalhador tem de ter referência que está sendo feito o pagamento do calendário atual, mais o de 2014. Então, ele deve enfatizar que ele veio sacar o abono salarial de 2014, que ele encontrou o seu nome no site do Ministério do Trabalho, ou mesmo por meio do telefone 58. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, participou hoje na Câmara dos Deputados de uma reunião sobre o andamento da transposição e revitalização do Rio São Francisco. O projeto é a maior obra de infraestrutura hídrica do país e vai beneficiar 12 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Integração Nacional, 91,25% do eixo norte e 90,27% do eixo leste estão com as obras concluídas. Hélder Barbalho disse que até dezembro deste ano, a obra de passagem de água vai estar pronta. E até abril do ano que vem, a água deve chegar até os municípios de Monteiro e Campina Grande, na Paraíba. Segundo o Ministério da Integração Nacional, a única obra paralisada da transposição do Rio São Francisco é o trecho 1N do eixo norte entre a captação de água no Rio São Francisco e a cidade de Jati, no Ceará. A paralisação ocorreu porque a empresa responsável pela obra se declarou incapacitada de continuar porque a Controladoria Geral da União a considerou inapta. Agora, o Ministério da Integração Nacional vai realizar uma nova licitação. O edital deve ser lançado até o dia 6 de dezembro deste ano e a previsão de assinatura de contrato é início de fevereiro do ano que vem. Depois de pronta, a transposição do Rio São Francisco vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas em quatro estados. De Brasília, Ney Pereira. Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em Petrolina, Pernambuco. Ele visita vinícolas e produtores de frutas da região que enfrentam uma forte seca. O meu objetivo é conversar com os produtores, sentir qual é a necessidade que tem dentro do Ministério da Agricultura, que nós podemos agilizar, que nós podemos ajudar a resolver para que a região de Petrolina seja cada vez mais produtiva, cada vez mais participativa no mercado brasileiro, no mercado mundial de frutas. Confesso a vocês que fiquei muito bem impressionado com o que vi, a produtividade, a forma profissional como as coisas são feitas. E nessa conversa que terei agora com os produtores, é para ouvir deles, das necessidades e daquilo que nós, como Ministério da Agricultura, podemos fazer. E o presidente Michel Temer determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar a transferência de terras da União para o estado de Rondônia. A meta é evitar conflitos e acelerar a regularização fundiária na região. O presidente do INCRA falou sobre o assunto e também da possibilidade de uma medida provisória para o novo marco legal da reforma agrária no Brasil. Ficou claro a intenção do governo de receber da União parte das terras do estado de Rondônia e claro também do presidente no sentido de realizar os estudos técnicos dentro de parâmetros legais, obviamente, para que a gente possa fazer uma destinação e na sequência uma cooperação com o estado de Rondônia para poder trabalhar mais rápido a questão da segurança jurídica e da titulação das áreas que ainda não têm títulos no estado de Rondônia. Tanto no âmbito da reforma agrária quanto no âmbito do programa Terra Legal. Esse ano temos uma previsão de entrega já de 2.500 títulos, os primeiros 2.500 títulos, e para o ano que vem cerca de 35 mil titulações no estado de Rondônia. Agora vamos falar de combate à pornografia infantil pela internet. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje suspeitos de produzir, consultar e compartilhar pela Rede Mundial de Computadores materiais de conteúdo sexual com crianças e adolescentes. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto, tem as informações para a gente sobre essa operação. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zaruiz. Foram cumpridos mandados em 17 estados. Foi a segunda fase da operação Darknet, que investiga a produção e distribuição de pornografia infantil pela Rede Mundial de Computadores. A primeira fase foi deflagrada em 2014, quando 56 pessoas foram presas. Nessa segunda fase, que foi deflagrada nesta terça-feira, 17 pessoas também foram presas, investigadas e suspeitas dessas práticas criminosas. Além da investigação da produção e distribuição de pornografia infantil pela Rede Mundial de Computadores, nessa segunda fase, a Polícia Federal identificou mais de 3 mil acessos a fotos de garotos e garotas entre 11 e 15 anos de idade. Isso apenas nos três primeiros meses de investigação que antecederam a deflagração da Darknet 2. Tanto a Darknet 1 quanto a Darknet 2 só foi possível graças ao desenvolvimento de ferramentas de busca pela Polícia Federal que rastreiam sites ocultos na Rede Mundial de Computadores. Ou seja, a Polícia Federal não utilizou as ferramentas mais difundidas na internet, como o Google, por exemplo. O desenvolvimento desses navegadores específicos, segundo a Polícia Federal, colocam ela em pé de igualdade com agências internacionais que combatem crimes federais, como por exemplo o FBI norte-americano, a Scotland Yard inglesa e a Polícia Federal australiana. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Paulo La Salvia, muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto